Olá! Se você foi aprovado no vestibular 2018-2019 da Universidade Federal do Paraná, fique atento! Você precisa realizar o seu registro acadêmico e a sua matrícula. O período vai de hoje, 17, até a próxima quarta-feira, dia 23 de janeiro. Para o registro, é necessário levar ao núcleo de assuntos acadêmicos um documento de identificação, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar completo, certificado de conclusão do ensino médio e o comprovante impresso da situação cadastral no CPF, que pode ser retirado no site da Receita Federal. É possível apresentar as fotocópias juntamente com os documentos originais ou, se preferir, somente as fotocópias, desde que sejam autenticadas. Os candidatos estrangeiros ou que tenham sido aprovados pelo sistema de cotas financeiras ou de ensino público devem apresentar também documentos comprobatórios. Depois de realizar o registro acadêmico no prédio histórico da UFPR, é necessário ainda confirmar a matrícula comparecendo pessoalmente na coordenação do seu curso. É importante ficar atento ao dia e horário destinado para cada habilitação, pois a matrícula não será realizada em outro período. Se você foi aprovado nos campos de Palutina, Litoral, Jandaia do Sul e Toledo, acesse o site www.ufpr.br para conferir datas e demais orientações sobre o registro acadêmico. E, em caso de dúvidas, não deixe de escrever para registroacadêmico.ufpr.br. Seja muito bem-vindo à Universidade Federal do Paraná! Legenda Adriana Zanotto